Sou português, vivo em Lisboa e venho a este festival, vi a este festival pela primeira vez com alguma expectativa porque já andava há algum tempo com vontade de visitar a Sardanha. Eu também estou a aprender italiano e por isso vim à Sardanha passar mais alguns dias do que o festival. O festival para mim reúne boas condições porque se pode dançar um pouco de tudo, salsa, bachata, quizomba. Eu prefiro assim para variar porque eu sei dançar as três modalidades. A expectativa aqui realmente parece ser boa porque há muito estrangeiro. Portanto, não é um festival normal que em Itália, na Sardanha, teria mais italianos. O que acontece é que como é organizado por a rapaziada da Holanda, não é? A maior parte, para aí se calhar vai 70% ou 80% são estrangeiros, designadamente da Holanda e da Bélgica. Alemanha. E também o pessoal da Suíça que está aqui, que já encontrei. Pronto, eu sou português, sou o único certamente aqui. Pronto, mas desejo as maiores felicidades ao festival. Pronto, vamos lá.